o o nof se eu for o nof você ta um fudido ele é o nof nof você ta de fuzil doido eu sou nato né mano user joined your channel ta aqui ta aqui pera ai devais é doido é doido mesmo acabei de ver vem mess são noob tem no caminhão vale gel o cara aqui vei o da cover na lixeira corre só puxou ah mano nossa eu atirando no doido aqui mirei em um acertei dois sombrou só o snipe mas eu vou restar o simba lá pega pra desarmar ai tem engenheiro não? vou desarmar vai defusando se você morrer o simba desarmar se você está em boa a base parada será? sei lá fica na frente ai de escudo olha ai esquerda ai descemos a rodada bomba desarmada ta mas espera um pouquinho agora ai ah lembrei ele subiu carai inicio da rodada o gret seu nome veio de gretchen não gretchen peguei um oh vui ai 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 oh careful mantenha cuidado com poca caraca tem dois cara no meu corpo tem um sniper soldiers sniper está no glitch Eu sou o bicho de ACSQB O snap tá aqui no meu corpo ainda, mirado Ah, mano, eu tinha no bondo Ó, eu dou a Ness de longe O chip tá no caminhão, filhão Que fala do senhor Ai, ai, puxa aqui, corta User disconnected from your channel Pilastra, pilastra, ele correu Tá indo aí, Thalia Deixa eu vir, deixa o monstro vir, mano Deixa eu vir pra cima do monstro Tá, 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 atrás dos container Ah, pui, pui, pui Caralho, maluco O chip tá ativo Tá offline pra mim, mano Início da rodada Ele deve estar invisível pra mim, o chip Vamos ver aqui de novo É um Passou um? Não vi não Dei granada a um Dei granada a um Nossa, o chip tá em cima Ah, capeta Ele tá invisível pra mim Ele tá roxando o cano Ai, Jesus Marca ali, filhão Ele tá invisível pra mim, mano Tô sério Pô, levou ele, GG Ah, mano, detão Vai 2x1 Em cima, em cima Meu Deus Filho da puta Meu Deus Meu Deus Granada Não matei Boa, filha Ele tá inativo O hit Boa Ah, justou embaixo Ai, meu Deus Peguei tudo 4K, moleque O inimigo eliminou nossa equipe O chip, peraí que eu vou ter que deslogar, galera Vou voltar pro lobby Será que eu vou voltar pro lobby O chip buga pra mim? Início da rodada Ah, não sei Tenta aí Buga sim, Pelenni Buga sim, com certeza Dava um mutado Eu tava te falando Passou em cima Ele diz buga? Sim, com certeza Vou voltar pro lobby Tem aqui, mano Ah, olha isso Mano Ele é muito camper, mano Você resta aqui, né, pô? Lá em cima Você resta aqui, né, pô? Toma não Tava, velho Eu tô resta aí, né, pô? Não E aí, caralho Plantando Vem plantando Bomba plantada Boa, viado Resto lá é tranquilo Esse Dibro tem sprint aí Então, bugou Que dá o Dibro 4 Quarto Pega a bomba, hein? Vem defuse aí, ó Vou confiar, hein? Ah, já deu Valeu, valeu Tô entrando aí Descendo o local de instalação da bomba Início da rodada Caramba, vou ficar mais ali não Esse tipo é um desgraçado, velho Bicho camper O capeta Passou ponte Tão vindo aqui no trator Olha aí Tô lá na minha clave Vem de barra Ah, velho, mano Sabia que ele tava lá em cima Não devia ter dado a cara Porta Costa, costa, costa Lá do outro bom, velho Dei hit no meio do bomba Boa Tá plantando Aqui na 1 Bomba plantada Oitada, não dá cara aí não Que o sniper tá aí em cima Pô, vendeu, velho Sacou flecha na minha cara Ah, fudeu, mano Segura, Ronaldo Deixa o... Médico aí Ah, Jesus Tem bicho mais vindo Nossa equipe foi iluminada Perdemos a rodada Descendo os locais De instalação da bomba Vou pra 1 Dá pra ir pra mim alguém aqui? Vambora Que, mãe Oh, calma aí Tá acabando aqui Não passaram lá não Deve ter me dado o bom Foi mesmo Hordei Hordei Traz bala e smoke aí Sai ruxando granada É a porra do Ronaldo Desarma Não taca flecha Por favor, não taca flecha Taca o flecha no bomba Espera um pouco Vai, tá Custa todo mundo Pega o Ronaldo Ruxa por último Simba Vai, Ruxa, né Oh, dei hit no quebrado Vai desarmar, Ronaldo Boa Venceu a rodada A bomba foi desarmada Aí, ó DG Por que que eu vim 3D em? Descendo os locais De instalação da bomba Início da rodada Não vim passar por cima não Tem rio Tem sim É um cara irritado no rio Brasileiro Oh, véi Não deixa ninguém comigo Em cima Boa Caramba, só to minhão Gosta, gosta Opa 3K Eu só tô esperando os caras, véi Descendo os locais de instalação da bomba Vamos fazer um rush 2 Início da rodada Não vi passar a casa acima Ai, tem aqui na base ainda Gente Vai não, não vai dar freg não Sim Ai, Jesus Corre Ah, mano Filha da puta Tá em cima Tá mirando o meu corpo Se tiver granada, ataca aí Ô Tá mirando o meu corpo Intense Pô Ah, meu Pô do azar Faz um pulo de negócio Que linda Puta que pariu, véi Nossa, que desgraça Ai, meu Deus Vem Tira o alfimador Esse é meu corpo Ah, véi Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Descendo os locais de instalação da bomba Granada Início da rodada Pego vindo costa Beleza Onde não era pra vim Cuidado aí, Great Pode deixar Passou aqui Mais abaixo Mira em cima lá, Great Tem mais gente vindo ponte, mano Tem aqui, ó No container, eu acho Tô escutando o passo Tem mais um ponte Rio Oh Oh Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Prepare a... É logo Vamos trabalhar um, ó Algum médico está perto ali, ó Vou tentar pegar na ponte Itália Vem, vem, vem Ó Não passou ninguém pra dois, não Cuidado, cuidado aí Deve estar tudo segurando aí Tem clique? Oh, vocês não estavam me escutando, não? Não Acho que você estava mutado Eu estava mutado, véi Falando o tempo todo Oh É o diabo, véi Tá potente Tô certo Tô certo Tô certo Agora aí, Jesus Olha a costa aí Granada Aí, tá da frente aqui embaixo Ruxa, ruxa Ah, não dá pra funcionar não, mano Aqui é ruim de abrir, mano Ó, tem um cara em cima dos contatos Quando o Métis for costa A gente aperta ele de frente, pô Vai Vai, pode ver Vai na frente aí, Filene Isso é um fuzil, mano Deixa essa smoke baixar um pouquinho Pera aí, véi Tem dois aqui comigo Ah, é no meu corpo Olha Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Acho que é O pior jeito de entrar nesse bomb é Porque tem que subir uns, né, pô Os caras ficam todos focados embaixo É easy De defender, véi Tava mutadão falando pra caralho, véi Que merda Todo mundo esquece de ficar da pôrra, Vico Ó, tem casa abaixo, tá? Mira aí aqui embaixo, aqui, Grit, ó Não, empilhadeira aí Ah, tem em cima Casa acima, lá no outro lado Pera aí, sim, mano Tô plantando Tenta pescar, Grit Bomba plantada Tô fudido Nossa, casa acima Ah, vai tomar no rabo na hora que eu enganei smoke Pera aí Tá desarmando Ah, fudeu, véi Tá desarmando Tá desarmando ainda? Desarmando não, velho Tá louco Calma Lua Sniper continua a casa acima Dois caras Dois caras Nossa, toma na cara Tem senhores Engenheiro embaixo Meu corpo Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Caramba, lá Bomba ela quebrada Início da rodada Vem comigo, senhor Ah, eu vou no meio Vai na... Abre aí, abre aí, se morrer eu te faço Tá em cima Eu fui hit Nossa, vai tomar no cu, mano Como esse moleque me hitou? Ele tá em cima Não, ele desceu Ou caiu Ou teleportou Vai saber Planta não, senhor Segura aí Tá lá, ó Na esquerda Não dá pra saber, mano Na costa Tá tirando a smoke, velho Ajuda aí Ajuda aí O Snap tá lá no fundão Nice, nice, nice Foi nice demais Agora o resto é que eu me viro Pode deixar que eu tenha mais ou menos o posicionamento dele Tem que ter um Engenho no copo aqui Não, os dois caminhão, mesmo Não, tá lá na frente Vou olhar no Bomb Então, no caminhão Melhor ainda Ó, aqui lá Como tem muito corpo lá, até lá Eu vou por aqui Chegou pra matar Pode ir, então Dois minutos lastre Pode deixar Esquenta não Não, não me desespera Um Bomba adquirida Atrás do lixeiro Vou pegar sprint Vou tebrar esse cara assaltado Pegou granada Ele vai correr o tempo Ele vai correr o tempo Tempo Caminhão pras costas Bomba plantada Que vesgo Dois Peguei Outro 4K Que coisa feia Prepare a bomba Vai de novo Início da rodada Bomba de lixo Eu quero ver como é que fica com esse lixo O outro 4K seu foi só papando Teve sair, velho Isso engraçado Papando não, né Matando Te ajudei Nossa, tem cara na cara na casa acima, viu, Ronaldo Sniper Tem, Linho Tô ouvindo Boa, filhão Vamo virar pra um ou vou pra dois? Vai lá pra dois que segurou porque ele deu pra esse cara aqui Vai em cima Mais não, filhão Ó Atrás da lixeira limpo Pronta aí Bomba plantada Bomba plantada Olha a costa aí, Greg Olha Galera, cheira aí, pô Passou Passou o fundão Passou Três Tá tudo aqui Tudo, tudo, tudo Médico com não R$ Mudando Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Tem uma aí, Val Prepare a bomba Vou voar Inicio da rodaba de querida Sobe comigo, Gret 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 Nossa, mano, eu ri Você foi Eu vou Cuidado Oh great, você ta me escutando Estou, estou ouvindo O que é isso? Sniper, na casa assim Do outro lado Ah, olha esse médico Nossa Eu tava cuidado, viado Tava com um de vida Não era pra eu ter ido, não Vamos que eu tenho que almoçar, galera Vamos lá de novo Tô passando carro de funerário Aqui, velho Tomando o cu Tem lá no fundo Tem lá no fundo Tô sozinho Tem lá no fundo Pega esse sniper aí Corre essa Óbvio Peguei Só pra guy que eu vou te ajudar Peguei Pega o sniper Peguei o sniper Ele tá embaixo ali ó, no cantinho, ou ele vai pro fundo. Clã, segura aí que o Sirene falou pra ele, coxa, não é beleza. Vai demorar um pouquinho pra eu chegar, mentira, já tô quase. Tenho que ensinar, quase. Uh, caralho, achou, achou. Ah, sujeia? Ah, sujeia? Oh, louco, tá? Eu fui miradão, né, miado? Esses caras camperam a miado. Início da rodada. De novo, Mats, vamos segurar no meio ali embaixo. Se sentida. Porra, essa até assustei, mano. Tão rushando aqui. Ah, miado. Mats, eu me costa. Tão rushando aqui, todo mundo aqui. Sobe não, filho de puta. Vai comer granada aí, Great. Ai, pegando. Demorei, foi mal. Vou pular, vou pular, Great. Pura aí que eu vou tentar, o Sniper tá onde? Tá comigo, é queimado. Vai, seu. Só mais um. Lembra da resa aí. Pode passar aqui. Ah, porra. Esse é o de outro ali, mano. Fudiu. Ele tá rio. Ai, tá funcionando. Voltou. Peraí que eu ia curar, mas né. Tá ali. Um, dois, três. Uma granada. Vale a pena. Vai que é sua, Great. Boa, caralho. DG, pô. Ô, vou almoçar agora, tá, véi. Vai lá, vai lá. Que eu tô na mesa. Valeu, hein. Valeu, hein. Seis barra cinco, véi. Credo, não matei ninguém. Não vi nada. Ô, viado. No começo eu tava tão vesgo, véi. Que é a primeira que eu tô jogando. Espero que você gravou esse time de QQ aí. Bosta essa bosta não, hein. Tá louco, véi. Tchau, tchau. Tchau.